Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje, galera, a gente vai começar um jogo novo aqui no canal, que é Destiny 2. O jogo, eu acho que é um dos jogos mais aguardados do ano. E vamos lá, cara. Eu vou botar aqui pra começar com o Titã. E vamos ver então como é que tá o modo história da beta. Isso é uma beta, galera. Ah, esqueci de tirar as notificações. Desculpa, depois eu tiro. Então, isso aqui é uma beta pra quem conseguiu comprar o jogo em pré-venda. Então, se você quiser comprar o Destiny 2 e você não comprou ainda, você pode comprar na Game4Fun. O link tá na descrição. Então, vamos ver aqui o modo história. Ikora, se isso for uma pegadinha sua... Bom, não queria admitir isso, mas eu ficaria impressionado. Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá pra ver? Ikora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. E isso não é bom. Preparar para a batalha. Todos comigo, agora! Não vai virar para a batalha. Aguenta firme! 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 Você que é inimigo? Obrigado Tá, eu tenho que pegar uma nova arma Ok Não dá pra pegar essa Beleza, eu posso abrir o meu menu Opa, abri errado Aqui Bom, aqui nessa parte você tem toda a sua customização de armadura, etc Então vamos botar a nova arma Vamos equipar ela Tu pode ter até 4 armas Se eu não me engano, é o que parece aqui Ok, vamos lá Aí eu posso trocar de arma Tem uma 12 aqui Tem essa aqui Essa aqui é bem louca Beleza Eu vou ficar com aquela ali que é bem doida Não, não é essa não Vamos abrir a porta e vamos continuar em frente A Bungie Que é a desenvolvedora do jogo Ela falou que ia tentar arrumar os erros Na verdade eu não digo os erros E sim o que eles não fizeram E um pouco de erro sim também Mas mais do que eles não fizeram no primeiro jogo Nesse 2 No Destiny 2 Vai ter um modo campanha mais focado na história E eu acredito que eles vão tentar Contar o que não foi contado no 1 Porque deixou muita gente chateada Com o fato deles não explicarem direito Tais coisas da história Então vamos ver se agora no 2 eles arrumam isso Eu caí aqui Caramba Eu tô preso debaixo da escada Se você quiser subir a escada Por favor Beleza Dá pra pular Planar no ar Igual no 1 Ok, vamos seguir em frente Galera, eu vou fazer também gameplays no multiplayer Tá liberado o multiplayer Aqui na beta também Então fiquem ligados Que vai sair bastante vídeo Eu adoro muito O O sistema de combate Do Destiny 2 A precisão dos controles É muito boa O O gameplay é divertido Eita Pô, isso aí é louco Eu quase morri Beleza Eu matei ele Ali embaixo deve estar cheio de inimigo Vé Cheio devagar Vai Tá, tão vindo por cima ou por baixo? Tão em cima Gostei dessa arma, cara Muito boa Muito boa essa arma Aqui, aqui Nossa, eu não vi Tava escuro Caramba, esse cara tá aqui em cima ainda Achei que ele tinha descido Quase morri Ah, mano Eu vou morrer, véi Peraí, deixa eu Ah, fechou a porta Calma aí, vamos devagar Morri na beta aqui, não Tirei a armadura dele Beleza Beleza Beleza, vamos seguir em frente Tinha muito inimigo, cara Muito, muito inimigo Galera Eu tô sem falar muito, cara Porque o jogo ele te envolve de uma forma que Tu fica muito concentrado, velho O jogo é muito bom Quem jogou 1 sabe do que eu tô falando Eu joguei um pouco do 1, cara Jogo incrível A gameplay é muito boa A movimentação do personagem É muito fluida Os movimentos Olha o tamanho daquela coisa Deve ser a nave de comando deles Tamanho do negócio, véi Vamos seguir, vamos seguir Eu errei a granada Caramba, o recuo tá grande Deixa eu trocar de arma um pouco, vai Tô jogando sempre com a mesma Que eu gostei dela Mas eu vou trocar de arma Oh, essa aqui é boa também Gostei O cara tem uma armadura gigante Mas você não é páreo para mim Morreu Morreu também Só vamos, só vamos Mano, como eu adoro a gameplay desse shooter, cara Porque ele é um jogo único Tipo, não existe jogo igual o Destiny, cara Ele tem uns elementos diferentes Sabe? O jogo é muito bom, velho Se você não jogou o 1 E não quiser jogar o 2 antes Eu acho que não tem problema Você jogar o 2 direto Mas se você quiser mesmo Jogar o 1, cara É baratinho o jogo E vale muito a pena, velho E lembrando Se você quiser comprar o Destiny 2 Você pode comprar na Game for Fun Que a loja parceira do canal Tá com preço muito Mas muito bom o jogo lá Onde é que eu tenho que ir? Lá em cima Ok Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha E Cor, o que você sabe? Em maior parte rumores Uma facção de elite dos cabais extremamente leal ao comandante deles Mas isso é irrelevante Eles estão atacando o viajante Precisamos ir pra lá agora Negativo O viajante pode esperar Vamos proteger nosso povo a todo custo O viajante O que é aquela coisa que estão fixando nele? Chegamos na torre Sendo destruída Imaginei que eu não ia estar sozinho aqui Mano, eu li o nome do inimigo Eu li estagiário, cara Acabou a bola Droga Essa Legião Vermelha é bem treinada Nós somos melhores Vamos segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros Ok, vamos segurar a linha até que os civis estejam seguros Só não garanto que eu vou conseguir Cadê o escudo? Ah, eu tenho que correr até o escudo Ah, você está aqui Você é meu amiguinho Meu Deus Granada Meu Deus Muito bicho Quer dizer, bicho não, né? Cara, a gameplay é muito boa Até no controle Eu imagino o Kim vai jogar Dash no PC Eu queria jogar no PC Deve ser muito bom Mas no console é sensacional já Vamos segurar aqui Aquela nave de comando é próxima da minha lista Eu estou com 243 balas ainda Obrigado pelo escudo Ah, eu estou sem munição nessa arma Droga Ah, mano, errei a granada Apertei o botão errado aqui, velho Era para correr Eu me agachei um pouco ali Para poder recarregar a minha vida Mano, não vai acabar essa horda, não? Ataques repelidos Dois de três Falta Falta repelir um ataque Acabaram as balas, velho Beleza, estou pegando munição Estou indo procurar ele Aí, agora eu tenho munição dessa arma aqui de novo Encontra o porta-voz Deixa com a gente, comandante Contra a barragem Vai, portão Tá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá Encontraram o porta-voz Meu Deus Tem muito bicho aqui também Nossa Destruiu Feijão vermelha Vocês não vão tomar mais nada nosso E não vão encontrar a minha piedade Para atirar, não? Ela vai encontrar o porta-voz Precisamos avançar até aquela nave de comando Agora vá até a Torre Norte Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês Tá, beleza A gente tem que ir na Torre Norte Galera, se vocês curtirem o Destiny Quando lançar ele em Agosto Eu posso trazer série do jogo Do modo história completo Não vou ficar triste em trazer, não Trilha sonora Tá muito boa Tá empolgante Dead Tô recarregando a arma muito rápido Eu sou acostumado com Overwatch Aí eu tenho que recarregar a arma toda hora E daí nesses jogos aqui Que não precisam Então eu recarrego E fico sem munição na hora que precisa Beleza, o objetivo está ali Amanda está a caminho Ela vai levar vocês para a nave de comando Morrão Trocar de arma Ai, nossa Isso doeu Não tem um kit médico Nada aqui Esse cara é forte Esse cara é forte Movimento, movimento Beleza E aí E aí E aí É a impressão minha ou a voz dela não tá saindo? Que estranho, será que isso foi um bug da beta? Pode ser um bug. Bom galera, vou terminar o vídeo por aqui, porque essa aqui já é uma nova missão. Eu espero muito que vocês tenham gostado de Destiny 2 como eu gostei de jogar. Eu vou trazer vários vídeos pro canal de Destiny 2, então se você curte esse tipo de jogo, já se inscreve aí na central pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que se você quiser comprar o Destiny 2, compre com o link que tá na descrição da Game for Fun. O preço de lá tá muito bom pra você comprar o Destiny 2. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo de Destiny 2. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!